Talvez muitos de vocês aí podem preferir comer a goiaba com bicho, mas eu prefiro comer a goiaba sem bicho. Por isso que eu fiz até essa dica aqui. Então, bora comer as goiabas aqui do pomar da laje do cantinho de casa. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chegue de enrolação e bora para a colheita, pessoal! Olha lá, pessoal. Igual a gente fala aqui em Minas Gerais, está tudo madurinho. Olha para vocês verem aí, ó. Tudo madurinho, pessoal. Olha que gracinha. Então, bora colher, né? Olha só o tamanho da goiaba. Que maravilha! Então, aqui a gente vai colher essa aqui também. Bem grande e sem bicho, tá? Vou morder aqui para mostrar para vocês que não tem bicho, não. Então, aqui também. Posso colher. A gente tem mais goiaba aqui, ó. Essa aqui está menorzinha. Pessoal, é fantástico você comer a goiaba sem nem precisar lavar, pessoal. Isso é bom demais. Isso é confiança, né? Que você fez tudo que estava ao seu alcance aí para a goiaba. Saudável. Está bonita. Olha só que maravilha. Olha só, pessoal. Que fantástico aí, ó. Olha só a quantidade de goiaba. Encheu aqui a garrafa pet, né? Que maravilha, né? Agora a gente tem que provar que a goiaba não tem bicho nenhum aí. E eu vou comer aqui para vocês aqui, ó. Sem lavar nem nada. A goiaba está limpinha. Não tem agrotóxico. 100% orgânica. Vamos ver. Vamos ver. Nada de bicho. Basta aqui, ó. Vamos ver se tem bicho aqui. Pessoal, zero de bicho. E a goiaba está maravilhosa. Então essa dica aqui eu vou deixar no primeiro comentário para vocês poderem fazer também. Vale muito a pena para você acabar aí com a mosca da fruta. Que é o principal responsável por atrapalhar o desenvolvimento das suas goiabas. Tem gente que ensaca a goiaba. Vale muito a pena você ensacar a goiaba. Mas essa armadilha aqui já funciona muito bem para você evitar esse problema aí nas suas goiabas. E elas vão ficar maravilhosas e perfeitas. E pessoal, o sabor de uma fruta 100% orgânica é maravilhoso. Não tem preço. E aqui eu já colhi algumas goiabas sem ser hoje, mas hoje é a colheita que eu fiz aí. Então vale muito a pena, pessoal. Então um abração para vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do Cantinho de Casa. Até mais. Tchau, tchau. Bora acabar de comer uma goiaba aqui, né? Espetáculo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.